Salve aí galera, meu nome é Victor Ranieri e esse é o Diário de um Frito Isso aí rapaziada, chegamos aqui na Flor da Vida, o cachorro está bem Está um calor do caralho, olha como é que está a pista Só um pouquinho de lama ali de bosta, mas está suave Chegamos, o que será que esse rolê reserva para nós, hein cachorro? Está bonito o bagulho, hein? Você é louco Olha o bagulho rapaziada Está vendo? Estou louco, hein? Estou louco, hein? Olha aí, ó Mudou um pouco da árvore, tá ligado? Não tem mais bar aqui, ó Está vendo? Agora é só pista mesmo Da hora, hein? E olha o tempo de chuva, ó Caralho, mano Mais uma festa com chuva, cachorro Se liga rapaziada Visão do palco agora, ó O que você vai fazer, Salles? Olha aí, rapaziada O que você vai fazer, Salles? Eu isso que estou fazendo Não, não, não Olha aí, rapaziada Brotou o combo, ó Aí, ó Check Dennis Agora ela está feliz Fala aí Agora está suave Está aí, Ed? Está suave agora, Ed? Bora beber, bora beber Isso aí, rapaziada Estamos aí, ó Bailão rolando Eles com o cachorro Só vamos, ó Está bonita, hein, mano? Olha o bagulho como já está, cachorro Certo? É gente, hein, mano? É gente, hein, mano? É gente, hein Tá me a favor Ah, eu vou aqui É gente, hein É gente, hein A CIDADE NO BRASIL 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 2 3 3 A CIDADE NO BRASIL 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 COMO É QUE VAIN COMO É QUE TÚ O BAILÃO? TÁ PANTOS PAI TH A SéétANO É nóis! Como é que não vai lá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Espiritualismo e amor Vamos lá! E aí Vamos lá! Vamos lá! E aí Cê é louco, aprovado, moleque! Chama, caralho! Scramble! Life will change! Every time I look into your eyes I see the future You're making fun... sulfony, puffony... Música A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL